Boa noite, Felipe Jacinto Nunes é o virtual vencedor das quintas eleições presidenciais na história do país. Os dados apresentados hoje pela Comissão Nacional de Eleições são provisores, indicam um quarto da contagem de todas as mesas, indicam que o candidato presidencial da Frelimo está na dianteira. Hoje, mais uma noite longa em termos de análise, teremos aqui neste estúdio com Jeremias Langa. Do outro lado, também neste estúdio, para analisar com os diversos convidados aqui presentes, como é que são estas projeções eleitorais que nos chegam um pouco por todo o país. Na tarde de hoje, a Comissão Nacional de Eleições apresentou resultados provisores e são estes resultados que vamos aqui projetar e até aqui indicam que Felipe Jacinto Nunes é praticamente o presidente eleito nos resultados até aqui provisores apresentados. O candidato presidencial da Frelimo aparece com 63,2%. Estes são os resultados provisores, mas vamos olhar no global os três candidatos presidenciais, como é que se posicionam até ao princípio desta noite. O candidato presidencial da Renamo, Afonso Marceta Macacho de La Cama, aparece com 29,42%. Tal como dissemos anteriormente, o candidato da Frelimo, Felipe Jacinto Nunes, aparece com 63,2%. Deves Pepe Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, está em terceiro lugar com 7,56%. Este é o nível de processamento dos dados, a 24,58%. E a fonte é a Comissão Nacional de Eleições. Mas vamos também fazer um breve olhar aos resultados das legislativas. São também resultados provisores que vamos trazer dentro de instante. como podemos ver, a Frelimo é até aqui a grande vencedora deste escrutínio, destas quintas eleições multipartidárias na história do país. O partido no poder aparece nestas eleições com 58,1%. Mas vamos olhar no global os três partidos melhor posicionados nesta corrida. Estamos a falar da eleição de 250 deputados, a Renamo aparece com 28,9%. Os dados até aqui projetados indicam que a Renamo poderá aumentar o seu nível de deputados, caso mantenham esta tendência. A Frelimo, como dissemos anteriormente, 58,1%. O Movimento Democrático de Moçambique também tem a tendência de subir, se olharmos para os resultados de 2009. O partido de Davis-Pepo Simango aparece com 11,7%. Nestes dados há uma ligeira diferença naquilo que apresentámos anteriormente. Este nível de processamento é de 46,50% e a fonte é o Observatório Eleitoral. Os dados anteriores, se me concernerem as presidenciais, como dissemos, a fonte é a Comissão Nacional de Eleições. E estas têm a ver, esta fonte é o Observatório Eleitoral, que tem nos acompanhado neste processo, desde que iniciou ontem o processo de votação. Então, como dissemos no início desta emissão especial, Jeremias Langa, com diversos convidados, vão analisar a projeção destes dados. E ao encontro de Jeremias Langa, que vão neste momento... Muito boa noite, Jeremias Langa. O que é que teremos nesta noite? Bom, boa noite a Sérgio, boa noite aos televisores da STV. O que nós vamos ter é a análise, um olhar mais cirúrgico a estes resultados. Já ontem tínhamos começado a fazer uma projeção mais política do processo, não tivemos os resultados, por isso a análise não se cingiu nos resultados. Hoje já vamos começar a olhar para estes resultados, porque há muitas nuances que merecem, de facto, um olhar mais crítico a estes dados. Jeremias Langa, muito rapidamente, antes de ir à análise com os seus convidados, nesta noite, praticamente podemos assumir que Filipe Jacinto Nunes é virtualmente candidato ou presidente eleito, se olharmos para esta tendência que nos é apresentada hoje pela Comissão Nacional de Eleições. E não há dúvidas, até porque há outras projeções que nós tivemos acesso, que não podemos fazer uso delas, porque são oficiosas, que já apontam claramente uma consolidação destes números, já com o nível de apuramento já perto dos 80% a 90%, e portanto só um milagre poderia inverter esta tendência de resultados que se verifica nesta altura. E portanto, nesta altura, resta ver pequenos aprimoramentos a votos nulos, que quando chegarem à Comissão Nacional de Eleições, a nível central, portanto, vão ser requalificados, vão gerar pequenas alterações em termos práticos, mas não deve haver grandes mudanças em relação ao que está a ser projetado. Jeremias Langa, as estrelas da noite são os nossos convidados, por isso deixo agora o espaço consigo para que possamos ouvir a análise dos nossos convidados em relação a esta projeção dos resultados. Muito bem, eu vou apresentar aqui o meu painel. Boa noite a todos, a doutora Iraé, o doutor Adelson, o doutor Padil, o engenheiro Nascicheiro e também o doutor Jaime Macuane. Vou pedir então a todos para olharmos para estes números à luz destas eleições, mas também à luz das últimas eleições, as comparações são inevitáveis. Vou começar aqui para a doutora Iraé. Um olhar a estes resultados, está surpreendido com os resultados, o que é que lhe dizem nesses resultados? Bom, boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui. Não, esses resultados, o Observatório Eleitoral, pela sua amostragem, já está a obtê-los mais ou menos desde as 12 horas do dia de hoje. Então, o que estamos a ver é uma confirmação desses resultados. E é interessante porque podemos ver um ressurgimento da Genama bastante grande nas suas províncias do centro e do norte, Sofala, Nampula e Zambésia, principalmente. E também uma subida no parlamento do MDM e uma manutenção da força da Frelimo, tanto nas presidências presidenciais como no parlamento. Então, penso que há uma diferença bastante grande das eleições anteriores, principalmente na pujança que a Genama demonstra ao subir em números percentuais de maneira bastante convencente, de maneira bastante séria. Mas os resultados não, não surpreendem, porque as sondagens que nós tivemos a oportunidade de fazer, ainda que não publicadas, antes das eleições, mostravam mais ou menos essa tendência. Então, para nós não é uma grande surpresa. Só confirma aquilo que nós pensávamos que poderia ser como resultado. Nelson, penso uma olhada nestes resultados. Boa noite, obrigado pelo convite. Sim, para mim também, em termos globais, diria que os resultados não são assim de maneira surpreendentes. podem ser surpreendentes para mim, é o processo de, se vermos, tomarmos como referencial em termos comparativos às eleições de 2009, temos aqui um processo de regressão aproximadamente no intervalo entre 13% e 17% do partido Frelimo, refiro-me isso, e temos aqui valor comparativo de uma exceção política eleitoral da Genama, aproximadamente a 15%. Tornou-se aqui, meramente, embora em termos globais possa existir aqui uma progressão do MDM, mas em termos relativos e em termos percentuais, aqui não há tão significativa uma exceção política do MDM. Outro fator de análise, e que pode merecer aqui destaque, e podemos ir buscar evidências, diz respeito ao processo de inversão da intenção do voto, refiro-me as duas províncias históricas enquanto referência da Renamo nas primeiras eleições, refiro a 99 e 94. vimos que nas eleições de 2004 houve, por parte do partido Frelimo, a inversão da intenção do voto na província de Nampula e província de Itete, igual sentido de inversão conseguiu nas eleições de 2009, foi na província da Zambésia e na província de Manica. Agora, aqui há uma recuperação por parte da Renamo, que pode merecer aqui interpretações de várias ordens, quer de natureza estrutural, bem como de natureza política, porque não são resultados de todos eles que não têm casualidade. Eles têm casualidade, podemos aqui começar depois com os detalhes. Vamos mais adiante ver os resultados provinciais, o meu colega Arsena Ricos vai projetar daqui a pouco, por isso eu queria um olhar a estes resultados globais. Sim, de maneira globais é isso que eu coloco agora comentar. Padil, penso também o seu comentário a estes resultados, traduzem aquilo que foi a campanha eleitoral, foi a expectativa criada por si? Bem, eu... Boa noite. Se calhar eu vou começar de forma diferente, parabenizando sobretudo o candidato vencedor, porque a estas alturas penso que mesmo que estejamos numa ordem de 24 ou 25% da contagem daquilo que é o universo dos votos, penso que as indicações... do que tudo o que fica por contar, os 75% que ficam por contar, não nos vão dar indicações que alteram o sentido do voto. Então, neste momento não há indicações de que a situação, mesmo em situações de uma grande sorte, quer dizer, acho que é improvável que a situação venha a mudar. Já me perguntava, estão dentro daquilo que é a sua expectativa, daquilo que é o curso político no país ou... Bem, não na dimensão em que elas estão a ser, digamos, em que nós estamos a verificar agora, mas penso que vivemos um momento muito conturbado que dava indicações de vários cenários, entre os quais uma possível situação de perda. Então, e essa situação infelizmente não foi comprovada, não foi, digamos, o que estamos a verificar agora e eu acho que isto é consequência, por um lado, daquilo que foi, digamos, o trabalho que o próprio candidato e a sua máquina partidária fez ao longo destes, dos períodos antes da campanha eleitoral, no período da pré-campanha, houve um movimento muito intenso do candidato para se fazer apresentar, mas também há uma base muito forte de apoio da máquina partidária, que, de alguma forma, contou muito para aquilo que é a vantagem que o Inúcio está a ter. Contrariamente àquilo que acontece com o Diacama, não conta efetivamente com a sua máquina, conta com a sua imagem própria. O MDM, penso que, desta vez, David Simango não sai de forma muito sólida, talvez aqui o movimento democrático, sim, está mais ou menos a marcar alguma posição no terreno, mas penso que estes são os elementos que eu posso, nesta primeira fase, fazer a menção. Muito bem, vou convidar aqui o Dr. José 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 Macoana, vou pedir o seu comentário. Quando eu pergunto se estes resultados estão dentro da expectativa e do curso político, porque Filipe Inúcio foi conformado candidato em março, havia todo um conjunto de dúvidas sobre a sua verdadeira popularidade e a capacidade de partir de Filipe levar um candidato nestas circunstâncias à vitória. Afonso Lula Cama tinha tal áudio, áureola, de um campeão das eleições, participou pela quinta vez consecutiva nas eleições, e David pela segunda vez, portanto, um que o novato, verdadeiramente, era Filipe Inúcio. O senhor pergunto se estes resultados estão dentro ou não daquilo que era expectativa? Boa noite. Penso que nós, em outros debates, dizíamos, essencialmente, que o inusitado seria o candidato da Felimo perder. Portanto, era, sem sombra de dúvidas, o candidato favorito, venceu, mas nos últimos meses e também olhando para tudo aquilo que foi o processo da sua indicação, assim como o ressurgimento, principalmente, do Lula Cama, havia algumas dúvidas em relação àquilo que poderia ser a margem em relação aos seus adversários. Então, olhando para estes pontos, eu diria que não surpreende, portanto, esta vitória, surpreende ligeiramente esta margem, tendo em conta que, olhando para a campanha, ficou-se com alguma impressão de que esta eleição seria um pouco mais competitiva do que a esses resultados estão a indicar. Os fatores estão por detrás desta diferença tão grande em termos de números? Vemos o candidato da Felimo com mais do que o dobro dos números do seu mais direto competidor. Bom, mas é preciso ver todas as coisas. Aqui, vamos ver as coisas numa perspectiva de copo meio cheio ou copo meio vazio. O que é que estes resultados nos dizem? Primeiro, é que o candidato da Felimo, de 2009, o presidente Gabuza, teve 75% dos votos. É preciso também termos isso em conta. E a Felimo teve algo em torno disto. Então, é, repito, uma vitória expressiva, mas também precisamos ter em conta que há uma erosão desta base de apoio. Então, de 75%, agora temos em torno de 60%. Então, também temos que entender se houve algum efeito. E o mesmo se aplica também ao candidato da Renamo, que teve 17% e agora tem quase 30%. Ou seja, há também alguma dinâmica aqui, não é algo tão estático assim, que mostra que a Renamo ressurgiu, mas também, por outro lado, a Felimo teve uma certa perda. Então, não é apenas uma retumbante vitória, mas também significa algum recuo, tendo em conta aquilo que foi a base de apoio de 2009. Muito bem, senhores, Nécio Schir, também peço o seu comentário a estes resultados. Esta margem tão grande entre o primeiro e os restantes, como é que explica? Bem, explicação... Primeiro, vou ter que esperar resultados finais, mas me parece, pelas projeções, não vão estar muito longe dos 60% e tal ou 60% que nos são apresentados. Explicações... Eu penso que os partidos é que têm que procurar, é que têm que, dentro das suas máquinas, fazer encontros, estudos internos e tentar entender esses resultados. Penso que há várias mensagens, há várias perceções e há vários entendimentos que os partidos têm que fazer. Dentro do... Nas presidenciais, esperava uma diferença menor, provavelmente, com aquilo que nos foi mostrado nas campanhas, esperava na campanha eleitoral, esperava uma vitória, mas não com essa margem de diferença, alguma surpresa. Em termos de legislativas, não estou muito surpreendido, esperava um aumento da fasquia do MDM e também acreditava que a Rename ia aumentar o número de lugares no Parlamento. Penso que, no essencial, essa é a minha perceção, mas, acima de tudo, provavelmente podemos discutir isso depois. Eu penso que os partidos todos, quer a Frelimo, quer a Rename, quer o MDM, precisam de sentar internamente e discutir um pouco esses resultados, que me parece que esses resultados aqui abrem espaço para debates dentro das máquinas partidárias. O MDM provavelmente tem muito trabalho ainda a fazer para discutir. A Rename também tem que tentar avaliar e discutir internamente esses resultados, mas a Frelimo também me parece que tem muito o que discutir sobre o que é que, de fato, está acontecendo. Por isso que parece que há algumas mensagens, há mensagens que os eleitores estão enviando, há uma mensagem que os eleitores enviaram, que os partidos precisam destrinçar e tentar esmiuçar de modo para que nos próximos pleitos eleitorais não tenham surpresas maiores. Muito bem. Vou pedir aqui ao doutor Domingos Rosado também o seu comentário. Estas eleições façam o contexto. É evidente, como dizia o doutor Jaime Coana, se olharmos num contexto de passado, podemos ter uma leitura num contexto de presente, outra leitura, mas há aqui um contexto chamado paridade, que foi introduzido, que não muda substancialmente a essência. Ganhou o vencedor, é essencialmente o mesmo, o perdedor igualmente o mesmo, e a diferença acaba por se situar nos mesmos números estrondosos. Como é que explicamos isto? Bem, primeiro, boa noite. Eu, talvez, para fazer uma interpretação sobre este processo político-eleitoral, vou citar um treinador de futebol, o José Mourinho, que diz uma coisa muito útil, o segundo lugar não é nada. Resumo isso. É o primeiro dos outros. O segundo lugar não é nada. O José Mourinho, em segundo lugar, não fez absolutamente nada. Por que eu digo isso? Porque há duas dimensões muito importantes que é preciso mobilizar para essas eleições. Primeiro, é que pela primeira vez, bem, primeira vez um bocadinho depois dos anos 2000, é que havia a possibilidade da existência de um voto republicano. Significa que havia muita mobilização de gente que pensava que era desta vez que havia de haver mudança. A segunda coisa que eu penso que foi muito importante e que é determinante para essa derrota, derrota ou vitória, é a disparidade dos meios que os partidos políticos têm. Foi claro, foi visível. Quando digo disparidade, digo disparidade de meio, digo disparidade de organização. Foi claríssimo que lá onde o presidente da Câmara fez a campanha, havia muita gente por detrás. E lá onde a Renan fez campanha não havia quase ninguém. E nós vimos o conjunto de meios, incluindo o Estado, que foi usado para a campanha do candidato da Frenimo. Então, quando há duas, três forças políticas que competem de uma maneira diferente. Aliás, é bom não esquecer que houve um candidato que tomou a dianteira antes dos outros começarem com a sua campanha. Os outros começaram a campanha um bocadinho mais tarde, mas é sabido, todo mundo viu, através da televisão, através dos órgãos de comunicação social, que é o candidato da Frenimo que começa um mês antes dos outros começarem. Mas também poderíamos dizer que os outros eram mais ou menos candidatos naturais, antes da aparição do candidato da Frenimo. Eu acho que nessa questão... Já vem de processos, Fonso da Câmara, há 20 anos que se sabe que é candidato. E eu acho que quase sabemos que será o próximo candidato nas eleições de 2019. Jeremias, partimos desta premissa. Há dois conceitos aqui que é preciso mobilizar para explicar algumas coisas. É o conceito de campanha política e o conceito de campanha eleitoral. Ok? Campanha política é aquilo que os partidos políticos devem fazer nos períodos não eleitorais para vender a sua imagem de partido político. É o seu dia a dia, na verdade. E isso os partidos não fazem, porque não têm meios para fazer, porque são desorganizados, porque não têm forma de fazer isso. Outra coisa é aquilo que a campanha política, que é os partidos, tentam fazer num período que a lei determina para conquistar um certo eleitorado. Ora, numa situação em que os outros partidos não têm essa possibilidade de fazer isso. E o fato de o candidato da Frenimo ter juntado esses dois períodos. O candidato da Frenimo juntou isso em nome do Estado, sem esse direito. E isso, direto ou indiretamente, foi muito determinante. Não só o fato de ter começado cedo, o fato de ter começado cedo e o tipo de meios que mobilizou. Todo mundo viu. Isso não é segredo para ninguém, nem não é verdade para ninguém. Então eu penso que a campanha política eleitoral, o fato do candidato da Frenimo ter antecipado a campanha, e o conjunto de meios materiais mobilizados a seu favor, a máquina também por detrás jogou um papel determinado para o desequilíbrio final. Muito bem. Antes de eu devolver a palavra ao Céu, queria-vos pedir para olharmos para estes resultados comparados, já que é inevitável. Comecemos por David Simango. A diferença entre o candidato e o partido. Está aqui evidente que os eleitores parecem depositar mais confiança no partido e não no candidato. Eu olho em 2009, o David Simango teve 8,6%, 10% até agora para 7,5% nesta altura. O MDM teve 3,9%, participando em 5 ciclos eleitorais, 5 ciclos eleitorais, e agora está com 11, portanto, praticamente está com 3 vezes mais dados de votos do que há 5 anos. E vemos a ascensão de Afonso da Câmara, ainda que não seja suficiente para lhe garantir vitória. Estava com 16,4% em 2009 e faz nestas eleições 29,4%, quase o dobro do que há 5 anos. E vemos o candidato da Frelim, ainda que seja diferente, portanto, que tinha 75% em 2009 e este atual faz 63, portanto, se fica, perde por aí 12% dos votos. Mais ou menos a mesma tendência, ainda mais acentuada relativamente ao partido de Frelim, que faz 58,1% agora e tinha 74,7%, portanto, praticamente 75% em 2009. Peço-vos uma leitura, portanto, significa que o MDM é capaz de triplicar ou até quadruplicar o número de deputados no Parlamento, pelo menos triplicar vai fazer, mantiver esta tendência. Frelim vai perder o número considerável de deputados, o Arnalmo vai aumentar deputados. Peço-vos esta leitura, o que é que o eleitorado quis dizer? Queremos mudanças, aliás, não queremos as mudanças tão apregoadas no comentário político, queremos a manutenção da direção, mas estes outros sinais, o que é que querem dizer? Eu penso que há uma reconfiguração, como eu disse na minha locução de abertura. Há claramente um avanço de duas forças e uma, eu chamaria de uma consolidação da outra força, por mais que recue, e o recuo é exatamente aquilo que volta para a Arnalmo. Se nós considerarmos tudo o que esteve por trás disto, o tempo de campanha, o senhor Afonso de Acama fez campanha em três semanas, basicamente. A Frelimo está fazendo campanha, talvez há 39 anos, mas basicamente faz campanha... O senhor de Acama está fazendo há 20, não é? Mas fez campanha desde março e montou uma máquina, que eu diria, do ponto de vista de garantir resultados, bastante inteligente, por mais que podamos questionar a legalidade disto, porque começou muito mais cedo. Não se esqueça que o candidato da Frelimo faz um périco com o próprio presidente da República, onde ele apresenta o seu sucessor. Então, realmente, isso é muito importante para muitas zonas do país, onde olhou-se para um sucessor de maneira muito clara. É um aspecto. O outro teve três semanas. Depois, toda uma máquina estatal que também suporta essa questão. Então, eu penso que a mensagem aqui é uma mensagem bastante interessante, em tão pouco tempo de campanha, mas muito pouco tempo. Eu penso que talvez seja um aspecto sui generis de um candidato fazer tão pouco tempo de campanha. Há uma ascensão que mais que multiplica. E multiplica para alguém que, há um ano atrás, praticamente todos consideravam politicamente morto. Então, é bastante interessante essa dinâmica que esses votos, esses números trazem, da mensagem que acabou vindo do cidadão, que, em última análise, é quem decide. Que é o cidadão eleitor. Então, eu penso que está uma mensagem bastante clara aqui. Obviamente, podemos especular. Se a eleição tivesse durado, se o tempo de campanha tivesse durado mais de três meses, será que conseguiríamos o mesmo resultado? É uma especulação. Não durou. O que nós temos é o resultado hoje. E eu penso que a Assembleia da República terá uma composição, eu diria, mais sólida. Mais sólida do ponto de vista democrático. Porque, realmente, uma maioria retumbante, do ponto de vista democrático, não é bom. Nós vimos, nos últimos cinco anos, como houve uma parálise, para além da habitual, de parte do Parlamento. Então, eu penso que agora vamos ter um Parlamento um pouquinho mais vibrante. E um pouquinho mais interessante de acompanhar dentro da vida política do país. Muito bem. Eu vou voltar a vocês para fazermos esta análise, até porque esta perspectiva de comparação entre o passado e o presente seria interessante. E esta perspectiva de Afonso Lha Cama e David Simango, para olharmos para ela, vê aqui o roteiro de David Simango na campanha eleitoral. Ele faz todo o país e faz 13 distritos da província de Nambula e faz 11 distritos da província da Zambésia, o que significa que havia ali mesmo um esforço no sentido de entrar na campanha. E faz, no total, cerca de 60 a 70 distritos do país em termos de campanha eleitoral e, no fim, fica com estes resultados. Portanto, seria interessante que nós voltámos a esta análise. Significa que não foi... não é que não tenha chegado o eleitorado. O eleitorado é que não chegou a ele em termos de resultado. Mas, Alcane, devolvo a palavra para si para nos mostrar os dados ao nível das províncias para permitir uma melhor análise. Jeremias Lhango, antes de irmos a esta projeção dos dados das legislativas, também gostaria de introduzir no vosso debate uma questão. Esta questão, por exemplo, do Rosário, quando diz que o candidato da Felim teve a máquina desde março todo. Há uma questão que é preciso levantar aqui e talvez pudessem analisar. Afonso Lha Cama, tal como o Felipe Inúcio, tinha meios aéreos. E parece que... será que não terá-se acomodado Afonso Lha Cama com meios aéreos? Fez poucos distritos e será que não ficou sossegado nas massas que o acompanhavam? Se olharmos, por exemplo, o candidato da Felim fazia três distritos por dia e, como disse, Deves Simango fez quase 70 distritos. Gostaria também que pudessem analisar este fator. Mas vamos agora fazer aqui a projeção dos resultados provisórios das eleições legislativas em termos da zona sul do país. Vamos olhar primeiro a zona sul e depois podem analisar estes dados. Já temos aqui, mas estes ainda são os presidenciais. Olhamos para aqui. Afonso Lha Cama aparece com 20,77%. Estes são os resultados provisórios da cidade de Maputo. Filipe Jacinto Núcio aparece com 68,4%. E do outro lado temos Deves Pepe Simango com 10,84%. Estamos a falar do nível de processamento de 69,32% na cidade de Maputo. A fonte é a Comissão Nacional de Eleições. Vamos olhar agora para a província de Maputo, ou seja, Maputo-província. Filipe Jacinto Núcio aparece na dianteira com 77,50% dos votos. Afonso Lha Cama com 14,84%. Deves Pepe Simango com 7,66%. Estamos a falar do nível de processamento de 59,8%. A fonte é a Comissão Nacional de Eleições. Vamos subir mais para a província de Gaza. Resultados provisórios indicam que Filipe Núcio aparece com 93,78%, como podemos ver. Afonso Lha Cama com apenas 2,91%. Curiosamente aqui, Deves Pepe Simango está melhor posicionado que Afonso Lha Cama com 3,32%. Estamos a falar do nível de processamento na província de Gaza até aqui de 28,88%. A nossa fonte é a Comissão Nacional de Eleições. Para completarmos a zona sul do país, vamos até a província de Inhambane. Os resultados apontam para 80,33% para o candidato presidencial da FRELIMO, Filipe Jacinto Núcio. 14,6% para Afonso Merceta Macacho de La Cama e Deves Simango em terceiro lugar com 5,61%. O nível de processamento destes dados provisórios da província de Inhambane é de 20,83%. A fonte é a Comissão Nacional de Eleições. Jeremias Lang, estão lançados dados provisórios, pelo menos para as legislativas, na região sul do país. Muito bem, recém, vamos retomar. Adelson, peço-lhe um comentário. Estes resultados têm nuances muito interessantes. Na cidade de Maputo, há um domínio avassalador de Inhúcio em todo o lado. Cidade de Maputo, o MDM posicionou-se como um partido dos meios urbanos, mas na cidade de Maputo Afonso de La Cama está com 20%, portanto, muito acima do candidato do MDM. Queria que eu olhasse para isto, eu olhasse para esta dimensão, o que explica os resultados, por exemplo, no caso específico do MDM. Eu falava aqui dos distritos que Deves visitou, são 85, que eu fazia aqui as contas certas de visitou, 85 distritos do país, portanto, uma dimensão mais ou menos na anterior divisão administrativa, estamos a falar, nos anteriores 129 distritos, talvez aí 60, 70% do país. Sim, só para complementar, fez menção aqui dos dois maiores círculos eleitorais, refiro-me à província de Zambésia e à província de Dinampula. Para além de ter visitado mais do que a metade do distrito, o Dave Simango, na segunda passagem que ele teve, criou condições para que pudesse, dentro das províncias, passar nos distritos que, em termos percentuais, eram os com o maior número de eleitores. Quer dizer, estrategicamente, houve por parte do MDM, do seu candidato, a intenção de poder criar mecanismos de maior interação com o eleitorado. Não é por aí que houve rejeição, enquanto projeto do MDM, bem como do seu candidato. A leitura que afetou muito, em termos globais, julgo que veio reconfirmar aqui, de acaso, veio reconfirmar primeiro, o domínio que tinha no passado recente, refirmo às eleições de 2009, já que a gente está a efetuar aqui, em termos comparativos, nessas duas províncias, bem como de que, para o eleitorado, o Dave Simango não constitui a alternativa de mudança governamentiva. Isso em termos comparativos entre Afonso de Acama e Dave Simango. Quer dizer, que ele perde o protagonismo e visibilidade necessária como alternativa se tem a presença do Afonso de Acama. Em termos comparativos, também, nós fizemos aqui menção de todo um processo de regressão da intenção do voto do Partido de Frelim, aproximadamente, em um intervalo de 13% a 17%, em termos globais, e se formos efetuar uma análise dos resultados globais dessas duas províncias, embora não sejam diferenças significativas, é possível ver aqui, também, que tanto Afonso de Acama, bem como o Partido Frelim, encontram aqui, bem como o Partido Renamo, encontram aqui a sua base sustenta. Muito bem, Padil, eu peço o seu comentário. A aparição de Afonso de Acama eclipsou Dave Simango, praticamente, de todo o lado, eventualmente, a exceção de Iambane, talvez, mais um ou outro lugar, onde Dave Simango esteve acima de Afonso de Acama. e também o facto de Inúcio ganhar desta forma tão convincente. Peço-lhe uma leitura desse dado. Em princípio, sabe-se que existem regiões que são, fundamentalmente, de um apoio quase certo ao Partido Frelim. e a minha leitura em relação à Inúcio associa-se sempre ao Partido, não de uma forma dissociada do Partido, porque, provavelmente, se estivesse num outro Partido, não ganharia de maneira alguma. Então, e aqui, de facto, como eu disse, a única surpresa é, no caso da cidade de Maputo, e Iambane não me cria muita surpresa em relação a esta porcentagem que o Iacama consegue, 14%, mas, no caso de Maputo, de facto, cria uma certa surpresa. E, provavelmente, o fator que está associado a isto pode estar diretamente relacionado com o, digamos, o fenômeno de Satongira, digamos assim. O fato de ter estado muito tempo fora, digamos, do espaço de uma ação política muito vibrante e, depois, as constantes percebições que ele já disse claramente ter sofrido, depois esta confrontação político-militar que aconteceu, tudo isto, na verdade, deu alguma vantagem ao presidente Darnam e, no lugar de desvantagem, criou alguma vantagem uma certa, digamos, um certo valor e um certo capital político foi ganho. E a consequência imediata disso é justamente esses resultados que estamos a ter na cidade de Maputo, por exemplo. A ideia aqui, a mensagem que fica clara é de que, provavelmente, as pessoas quiseram dar uma nota negativa ao partido Freire, dizendo que, olha, há determinadas coisas, há determinadas práticas que as que o partido tem vindo a exercer e nós não gostamos disso. E, como tal, aquilo que nós damos como prémio é isto. Então, e é justamente isso que está a acontecer. Colocava a ideia de que Nhoce vale pelo partido, é exatamente? Sim, sim. Quando olhamos para os resultados, vemos que o partido tem piores resultados do que o candidato. Como é que explica isso? A explicação, também, para mim, é simples. O fato é que, a despeito de Nhoce não valer muito como indivíduo sozinho fora do partido, o que é certo é que a sustentação que está assente no partido ainda continua sendo válida. Quer dizer, o partido, apesar de ter perdido, digamos, uma base de apoio que não é pequena, mas ainda preserva, digamos, o bom nome daqueles que, eventualmente, em nome do partido, vão, efetivamente, responder ou governar o país. Então, a escolha que o partido fez para que, efetivamente, possamos ter um candidato presidencial do partido, ela, em si mesmo, já é um elemento que dá valor a este indivíduo. Automaticamente, também, temos uma situação que é quase de demarcação de algum sinal de que, olha, apesar de nós apoiarmos o vosso candidato, ok, que é aquele que, digamos, está associado ao partido que nós apoiamos, nós não gostaríamos de ter uma situação de uma maioria retumbante no Parlamento. Gostaríamos de um equilíbrio que nos permite, de alguma forma, acomodar maior diálogo, maior troca, digamos, de favores, até se assim quisermos dizer, que, em política, é muitíssimo normal. Muito bem, doutor José Jaime Cuara, esta confiança inequívoca no partido Frelima e no seu candidato, o que é que quer dizer? Que a imagem que muitas vezes se projeta no dia a dia de que esta é uma sociedade que tem muitas vozes discordantes, vozes que não concordam com a forma como o país está a ser conduzido, que essas vozes, elas não são expressivas, não são tão, não são tantas como muitas vezes se procura dar a entender. qual a leitura? Que se calhar é uma minoria ruidosa. Será esta interpretação destes dados e que, de facto, há uma maioria que tem razão e que é a legitima no direito eleitoral? Antes de entrar na sua questão, queria apenas fazer uma pequena correção. o crescimento do MDM é preciso também ser visto na perspectiva de que nas eleições legislativas apenas esteve em três ou quatro círculos em 2009. Há de se põe cinco círculos eleitorais. Justamente, então, nestas eleições esteve em mais círculos eleitorais, então também temos que ver tendo em conta este ponto. Em relação ao seu ponto, creio que o sucesso que o Uniu se teve tem a ver primeiro com a base, como nós vimos, a base, a máquina que ele tem, este apoio que ele tem no seu partido e também a capacidade que ele eventualmente teve de ir para além disso, em termos do seu esforço pessoal. Então, aí se explica que ele esteja melhor. Mas isto, de forma alguma, apagou, como é que foi dito, há um certo descontentamento em relação àquilo que foi a governação da Fili nos últimos dez anos. Então, este desempenho ligeiramente menor de fato mostra que o eleitor claramente não não foi esqueceu este ponto. Mas também queria dizer uma coisa em relação a isto. Quando se olha para a votação da Renamo e olhando para a cidade de Maputo, nós estamos a ver um crescimento em relação a 2009 e provavelmente ainda é preciso confirmar isto, provavelmente nós estamos a ter talvez a votação, a melhor votação que a Cama já teve na cidade de Maputo. Então, esta minoria supostamente ruidosa não é algo abstrato, é algo que pode estar a ser visto no padrão de votação da cidade de Maputo. mesmo que seja relativamente baixo, mas ele significa um crescimento em quase três vezes se nós olharmos para aquilo. E isto fala apenas em termos percentuais. E estes resultados da cidade de Maputo em particular, em 2009 Afonso autárquicas que volta, desta vez abandonam o MDM e votem Afonso de Acámbio. Pode ser. E depois temos aqui um ponto, nós estamos a falar ainda de valores percentuais, porque se nós tivermos uma participação maior, quer dizer que em termos nominais, em termos de multidões, e aí queria entrar no outro ponto, em termos de multidões, pessoas, quer dizer que é mais, porque ele teve três mil, creio que foi três mil e quinhentos votos em Maputo, e os 20% depois de ter sido feita a contagem toda, se a participação for maior, quer dizer que houve mais multidão. Isto para também por aqui um ponto. Os curiosos existem, os curiosos existem, e quando nós formos a ver os números que, em quase todas as províncias, incluindo o Gaza, por exemplo, se nós formos a ver Gaza, 2,9 é pouco, mas vem de 0,9% de 2009, portanto, estamos a falar de um crescimento de 200%, portanto, é pouco, então, isto para dar indicação, uma coisa, as multidões não eram tão curiosas assim, não eram pessoas que não tinham sido recenseadas assim, eu acho que quando nós tivermos os números dos distritos, podemos, é claro, depois verificar por onde ele passou, comparando com as datas de 2009, e vermos em termos nominais, eu não digo em termos percentuais, em termos de gente, porque se nós pomos aqui gente, esta sala, é muita gente, são 100, 200 pessoas, agora, essas 100, 200 pessoas, se elas forem parte de 100 mil, é claro que são 1%, mas aqui enchem esta sala, isto para dizer que aquelas multidões que nós vimos, quando olhamos para Maputo, e olhando para aquilo que é a votação histórica de Lhacama, não eram de curiosos, eram de pessoas, mas também existe um ponto que eu acho que valeria a pena verificar, que é de natureza simbólica, na escola secundária Josina Machel Polana, a oposição teve uma votação muito baixa, seria interessante ver quantos por cento Lhacama teve comparando com 2009, porquê? Porque isto tem um valor simbólico muito grande, porque enquanto Dantes, as elites urbanas que vivem nessas zonas mais ricas olhavam com mais desconfiança, se nós tivermos alguma mudança de voto aqui, sugere outra coisa, que a desconfiança dessas elites urbanas em relação a esta eleição pode ter se reduzido. Em termos de número é pouco, é pouco, mas em termos simbólicos isso significa uma mudança comportamental considerável que é preciso termos em conta. Jair, peço a sua leitura, este voto inequívoco dos eleitores na Frelema e no seu candidato, o que quer dizer? Não há necessidade de mudanças, o curso está certo, este pushing que também faz à oposição, portanto, ao praticamente triplicar os deputados do MDM, ao voltar a dar um número considerável de deputados já, Arnamo. O que é que o eleitorado quer dizer com tudo isto? Dividir o mal pelas aldeias? Eu penso que há uma mensagem clara do eleitorado aqui, porque temos que prestar atenção. Primeiro, resumindo, eu penso que é um cartão amarelo para o Frelim, claramente, compartilho. Segundo, o eleitorado está dizendo claramente que aquela maioria absoluta que tivemos nos últimos dois mandatos não foi nada agradável e não serviu pelo menos o interesse do eleitorado. Claramente, a mensagem está enviada para o Partido do Frelim, que não soube gerir a maioria absoluta que teve. Vamos ver que eu penso que aqui a maior mensagem que o eleitorado manda. Nós queremos um parlamento equilibrado, um parlamento que funcione, um parlamento que discuta assuntos. Um parlamento que, quando estão reunidos e discutam assuntos têm a ver conosco o eleitorado. E não foi isso que aconteceu nos últimos dez anos. Ou seja, o eleitorado confia a direção do Estado. A Frelimo é o seu candidato e quer que a oposição tenha participação no parlamento. Ou seja, o eleitorado quer, de facto, fazer uma transição. Está mandando uma mensagem. Eu falei do cartão amarelo no princípio. Está dizendo outro. Ok, nós não queremos mudanças bruscas. Ok, mantenham a presidência, mas, claramente, nós queremos algumas mudanças nesse país. E no parlamento, onde, de fato, se discutem os assuntos, se aprovam o orçamento do Estado, os planos de governação, nós queremos aí debate sério. Nós queremos aí que, de fato, haja debate, haja discussão e vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque nós notamos que a RENAM aumentou a sua representatividade no parlamento. O MDM, apesar do seu presidente ter perdido algum ponto percentual em termos de votação, o MDM, como partido, aumentou. Vai, provavelmente, aumentar lugares do parlamento. Em relação à perda, por exemplo, do MDM, do presidente, está claríssimo, o fator Satungira, o fator de la Cama, está visível. Porque o cidadão que quer mudanças, em quem é que vota? Quer votar uma pessoa que ele acha esse senhor, quando chegar ao poder, vai, de fato, fazer mudança. Isso tem a ver com o desempenho do MDM no parlamento. Temos que ter em conta o que o MDM fez no parlamento nos últimos cinco anos. Várias vezes se aliou entre aspas a Frelin. Várias vezes a RENAM votou contra o MDM, esteve entre abstenção e alinhamento com a Frelin. O eleitor está atento. E para aquele eleitor que quer mudanças, claramente para eles quem ia fazer mudança, para esses eleitores quem ia fazer mudança, quem poderia fazer a mudança é a RENAM. Depois, outro fator que a RENAM mostrou claramente que para esses eleitores que era mudança, o único partido que estava preparado para confrontar a Frelin, entre aspas, é a RENAM. Para esses eleitores, o MDM ainda não está preparado para fazer frente a Frelin, ainda precisa de amadurecer muito. Então, nós temos que ter em conta... Incluindo os eleitores urbanos, neste caso. Não só... Vamos ter... Avaliado pelos 20% das dados... Vamos... Sim. Primeiro os urbanos, incluindo os urbanos. Sim, tem razão. Incluindo os urbanos. Particularmente os urbanos que têm acesso, que têm maior acesso à informação. De fato, eu penso que... Eu falava no princípio sobre o trabalho de casa que os partidos têm que fazer. Quando tivemos resultados finais, acredito que vamos ter muita matéria para a reflexão. Aí há muitos aspectos a estudar, a avaliar, mas, acima de tudo, eu acredito, o moçambicano fez uma votação para mim extremamente inteligente. Foi, vamos criar equilíbrio aqui, a transição não pode ser brusca, provavelmente, vamos dar a presidência ao partido que já está governando, mas o parlamento, queremos um parlamento equilibrado. Essa mensagem já vinha passando há muito tempo. Eu já ouvi falar, já falei com muita gente, ouvi muita gente comentando, nos últimos dias que aconteceu, muita gente que ia votar no Deve Simango acabou migrando o seu voto para a Dula Cama. Muita gente acabou de desistir de votar no Deve Simango para votar no Deve Simango e muita gente que eu sei que votou no Deve Simango nas presidenciais votou no MDM e provavelmente na... Muito bem, deixa o pessoal concluir o doutor de Luzardo, porque quero ouvir a sua leitura a esta... Jeremias, ser o último é a pior coisa que existe porque você já não tem nada para dizer. Já já disse o último. Mas pronto, não, mas pronto, se tu a lamentar, vai ser o último, mas não quero dizer que eu não vou dizer nada, não é assim? Tenho que inventar alguma coisa para dizer vou fazer o quê? Não, eu estava a dizer, supostamente, sobretudo de Zona Sul. Zona Sul, eu penso em Gazembano, não, não, pronto, apesar dessa subida em 200% de La Cama, pronto, a grande subida restou-se em Maputo. O que eu quero chamar a atenção a Maputo é que Maputo é onde estão os meios de comunicação social. Aliás, é onde estão essas universidades todas de onde sai gente que, saindo da universidade, não tem oportunidade. É essa gente que vê tudo o que se passa, é essa gente que vê tudo o que acontece. Aliás, costuma-se dizer que Moçambique é Maputo mais as outras dez províncias. É aqui onde está a nação, é aqui onde está tudo. Então, continua-se sem força suficiente para fazer mais do que um mero protesto. Se olhamos para os 20% nessa perspectiva. Mas eu penso que isso é muito bom, isso é muito bom, ter 20%, de La Cama, ter 20%. Eu acho que isso nos anos é impensável, impensável. Mas a maneira como foi recebido, como, aliás, toda a campanha eleitoral da Fonte de La Cama, todo mundo dizia que ele era o Messias, o papá do povo, e direto ou indiretamente o seu aparecimento, aliás, a sua imagem reabilitada pela própria Verlim, por causa desse conflito armado, muita gente passou a depositar esperança na Inde de La Cama como alguém que ia, direto ou indiretamente, resolver o problema da maioria absoluta que tinha sido muito mal utilizada pela Verlim nos últimos anos. Doutor Domílio de Rosado, vou pedir para olharmos os dados da zona centro e norte e vou mesmo começar por si. Não vou deixar o troféu desta vez. Mas é uma questão que o Orsene tinha colocado que eu penso a vez merece duas palavras. Nunes e La Cama podiam ter helicóptero, mas eu penso que a organização para dar é muito fundamental. Mas do que ninguém a gente viu a gente de La Cama a esperar das 6 horas até as 18 horas esperar 10 horas de tempo, apesar de ter helicóptero, ter barco, ter o que ir, mas a maneira como a utilização desses meios é feita é muito fundamental. Eu penso muito bem, você acompanhou a campanha de Nunes, eu penso que Nunes podia atrasar, mas não atrasava tanto assim 10 horas de tempo colocar o eleitoral desesperado. muito bem, vamos lá, Alcênio, podemos mostrar os dados do centro e norte para vermos o centro que tem ali algumas nuances que acho interessante e nós analisamos. Alcênio. Muito bem, Jeremias, vamos agora olhar como disse para a região centro e norte do país em termos daquilo que são os resultados provisórios desta corrida presidencial. Estamos a falar dos candidatos presidenciais na província central de Manica o candidato da Felimo tem apenas uma ligeira diferença, é diferente mais da zona sul do país. Filipe Inúcio aparece com 50,8%, Afonso de Lecama com 46,16% e Deves Simango aparece como grande perdedor pelo menos nestes resultados provisórios aparece apenas com 3,76% contra 50,8% de Afonso de Lecama e 46,16% de Afonso de Lecama. Estamos a falar de um nível de processamento de 51,36% a fonte da Comissão Nacional de Eleições. Vamos olhar agora para a província de Sofala Afonso de Lecama natural de Chibabava na província de Sofala tira vantagem aqui aparece com 47,73% dos votos Filipe Inúcio aparece em segundo lugar com 42,06% 42,6% e Deves Pepsi Mango sabemos nasceu na Tanzania mas também é originário da província de Sofala aparece apenas com 10,22% estamos a falar de um nível de processamento dos dados na ordem de 21,7% afonte da Comissão Nacional de Eleições continuamos na região centro do país vamos olhar para a província de Tete em Tete Filipe Inúcio aparece na dianteira com 54,44% Afonso Marceta e Afonso Marceta Macacho de La Cama tem 35,87% de votos uma vez mais Deves Simango aparece em último lugar com 9,69% estão processados neste apenas uma pequena parte processada estamos a falar de 5,11% do nível de processamento aqui afonte da Comissão Nacional de Eleições vamos completar a região centro do país escalando a província da Zambésia a província da Zambésia indica que Afonso Lequema está na dianteira neste momento neste nível de processamento de 17,61% 17,61% é o nível de processamento dos dados Afonso Lequema aparece com 46,91% dos votos o candidato presidencial da Afonimo com 44,43% Deves Pepo Simango com 8,67% portanto De La Cama 46,91% Nunes 44,43% Deves Simango 8,67% vamos subir para o norte do país o maior círculo eleitoral do país onde jogam-se as maiores influências aliás vimos nesta campanha os candidatos quase que passaram por lá duas vezes o candidato da Aflimo voltou a Nampula é praticamente onde fez o ensaio do encerramento da sua campanha eleitoral Afonso Lequema também voltou a Nampula para encerrar a sua campanha eleitoral contrariamente Deves Simango foi para a cidade da Beira a província de Sofala de onde é Idil na cidade da Beira mas vamos olhar para os resultados Nampula Afonso Lequema aparece em primeiro lugar no maior círculo eleitoral do país com 47,70% o candidato da Aflimo aparece com 45,9% Deves Pepe Simango com apenas 6,4% estamos a falar de um nível de processamento de 12,11% das mesas e a fonte é a Comissão Nacional de Eleições Vamos continuar na região norte do país agora para Cabo Delgado onde Aflimo tem tido maior influência nos resultados eleitorais se formos olhar para o histórico destas eleições das quintas eleições no país Filipe Inúcio aparece com 77,9% Afonso Lequema aparece projetado aqui com 19,43% e Deves Pepe Simango com apenas 2,67% em termos de nível de processamento dos dados foram até aqui processados 12,73% a fonte é a Comissão Nacional de Eleições continuamos na região norte do país e agora vamos para a Niaça o candidato presidencial da Aflimo muito bem posicionado olhando para estes dados está com 60,53% 60,53% para Filipe Jacinto Inúcio Afonso Lequema aparece com quase metade um pouco acima da metade dos votos de Filipe Inúcio com 33,17% e Deves Pepe Simango com apenas 6,3% estamos a falar de um nível de processamento de quase um quarto estamos a falar de 27,22% é o nível de processamento até aqui a fonte é a Comissão Nacional de Eleições então Jeremias Langa estão lançados dados para esta análise onde fizemos o breve olhar para a região centro e norte do país nesta corrida presidencial muito bem estou bem vou usar como prometido é devido vou começar a perceber esta leitura aos números do centro parece uma que a Câmara recupera um pouco o terreno do período anterior a Armando Guepusa pois quando olhamos para a Fonte da Câmara antes eu depois e a Armando Guepusa portanto parece-lhe para a terreno esta vantagem que está a ter na Zambésia em Sofala e também na Ampula peço-lhe uma leitura destes números e depois o habitual em Cabo Delgado uma vantagem da Frelim com o acréscimo desta vez de o candidato da Frelim ser natural da Cabo Delgado e parece que isso se reflete esmagadoramente nos números qual a leitura que faz de cada um destes candidatos o resultado de cada um dos candidatos eu acho que a começar por aí mesmo eu acho que as províncias de onde os candidatos nasceram nesse caso fora o David Simango os dois os dois tanto o Inúcio quanto o La Cama foram determinantes nisso a verdade que nós não podemos falar aqui de um voto para o candidato da Cama de um voto marcadamente étnico mas há uma tendência a onde onde nasceu haver um bocadinho mais de mas o que eu quero trazer aqui que é muito importante para o debate sobretudo para a interpretação desses dados nós todos todos os dias realçamos o fato de o fato de Afonso da Cama ter ficado em Santo Gira ter reabilitado a sua imagem mas também teve um efeito perverso isso muito grande porque a partir da altura em que a maior parte do eleitorado achou e pensou que Afonso da Cama não ia participar nessas eleições aliás o fato da própria Hernando não ter participado nas eleições autárquicas fez com que muita gente dessas zonas não fosse recensear e eu penso que esse fator foi muito fundamental para a não subida galopante dos números da Fonso da Cama nas duas regiões esse é o primeiro fator o segundo fator que é muito importante se forem ver a Verlimo a Verlimo subiu muito a Nampula nos últimos dois mandatos e agora regrediu a Verlimo há um fator muito importante também que tem a ver um bocadinho com que eu penso que tem a ver com a ligação dos próprios candidatos é que há um fator importante que pouca gente fala e nunca ninguém falou é o fato de aquela região toda que parte de Nacala Porto o corredor todo de Nacala é uma zona muito importante aquela do eleitorado cuja vida está atrás dos caminhos de ferro e o responsável pela como é que se chama isso privatização do CFM Norte é o senhor Nunes acha que isso se reflete eu penso que sim eu penso que sim eu penso que sim esse é um fator muito importante durante 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 o recenseamento eleitoral eu trabalhei um bocadinho naquela zona na Cala aquela zona porque eu faço um bocadinho também de investigação e um dos fatores que ela ha levantado é que há um conjunto de petições feitas por aquela gente cuja vida virou em torno dos caminhos de ferro que até hoje nunca foram pagas as suas indiremizações o protesto já entrou na Assembleia no Governo Provincial já entrou na Assembleia da República e até hoje os processos estão lá eu penso que então isso também foi muito fundamental naquilo que é o voto da maior parte de gente daquela zona em relação ao candidato em sobretudo da região de Nampula um bocadinho aquela região doutor Cruzado eu olho para a estatística Nampula em relação a 2009 tinha 1 milhão e 801 mil e 249 eleitores inscritos nestas eleições Nampula elegeu e escreveu 2 milhões e 79 mil e 129 eleitores portanto escreveu mais Zambésia tinha 1 milhão e 770 mil e 910 eleitores e escreveu 1 milhão e 948 mil e 859 e escreveu mais portanto a tese de não recenseamento é muito eventualmente equívoca aqui tanto mais que tanto um como outro círculo eleitoral aumentou eleitores mas veja lá uma coisa muito fundamental primeiro é necessário analisar uma coisa muito simples em termos de crise 1. Crescimento populacional primeiro quanto quanta população é que devia ter sido recenseada eu penso que isso é muito fundamental ter-se ter-se como base quanta população devia ter sido recenseada e quanta população que foi recenseada nós conhecemos o STAI o STAI quando faz o recenseamento faz duas projeções uma em função do recenseamento anterior outra em função do crescimento populacional ora para o recenseamento feito pelo STAI não ser considerado fracasso os números são nivelados por baixo eu penso que se você for a ver aquilo que foi o recenseamento o último o último censo para as eleições adiciona o crescimento populacional que eu penso que deve virar nos 2.7 anuais as ver que a capacidade o número de pessoas que deve ter sido recenseado supera muito os 2 milhões e 300 de Nampula e 1.700.000 da Zambésia muito bem tenho aqui os dados da população da Zambésia tem 3 de acordo com o recenseamento de 2007 3.800.000 habitantes e recenseia perto de 2 milhões portanto em termos de população em 2007 3.800.000 habitantes portanto significa se estes dados não tiverem mudado muito significativamente deve andar por aí 4 milhões 4 milhões e meio em termos de população isso recenseia 1.800.000 e recenseia 2 milhões eu acho que ainda há uma percentagem da população que não foi captada e que deve ter sido captada muito bem Naxir essa é a minha leitura os dados da zona centro como é que este recenseamento de Afonso da Cama na Zambésia em Sofala em Nampula e depois o o equilíbrio do MDM que lidera Nampula a maior cidade e a capital de Nampula faz modestíssimos 6% como é que analisa estes dados? No geral aqui o que está visível que no geral a Rename recuperou em termos percentuais aquela que foi a votação que teve nas eleições a Rename e a Cama tiveram uma prestação muito melhor do que aquela que tiveram em 2000 nós estávamos aqui a comparar uns números estava aqui vendo alguns números eu penso que foi uma recuperação notável em todas as zonas zona sul zona centro zona norte estava aqui tentando chamar mas repete o filme de antes do presidente que impusa mais uma vez que já está o presidente que impusa ganha nas regiões onde ganha ganha de uma forma muito mais apertada tangencial mas onde perde perde de uma forma esmagadora aí vamos discutir um aspecto que tem sido crítico no país em relação aos partidos oposição penso que os partidos oposição tem esquecido que a zona sul eu penso que as relações têm sido perdidas na zona sul quando na zona centro-norte as margens de vitória têm sido ligeiras tangenciais comparado com o partido no poder na zona em Nambane Gaza e Maputo Maputo tirando para a cidade Maputo onde a competição é um pouco mais renhida isso faz grande diferença penso que depois da Frelimo ganhar de forma um termo que usamos retumbante em Gaza e Nambane e província de Maputo também com alguma retumbância não precisa de grandes ganhos nas tantas províncias se forem tirando uns e outros votos um voto e outro nas tantas províncias penso que têm todas as condições para ganhar mas repito que na minha opinião assim olhando para esses resultados que são preliminares mas parece que não vão alterar muito eu penso que a Renamo recuperou muito e considerando todos os fatores que tiveram que antecederam a entrada da Renamo nesse processo eleitoral temos que ver que a Renamo só entrou só confirmou sua participação nas eleições foi quanto tempo depois das eleições depois da campanha ter começado praticamente porque acredito que se da Câmara não fosse participar nas eleições a Renamo não iria participar também apesar desse fator todo eu penso que a Renamo teve um desempenho muito bom na minha opinião e tirando quer dizer eu penso que um pouco mais de organização de trabalho antecipado provavelmente iria poder ter tido um resultado melhor em relação a partir do Frelim eu já fiz referência em relação a isso eu disse que claramente é que o cidadão está enviando uma mensagem de uma mensagem de pré-aviso digamos assim uma nota de pré-aviso dizendo olha ou você melhora a forma como como se comporta ou então a gente dá o cartão vermelho daqui a 5 anos eu acredito que os partidos repito os partidos vão fazer MDM naturalmente que MDM tem muito trabalho a fazer na minha opinião falhou em alguma das suas estratégias eleitorais neste resultado em Sofala até em Sofala em Sofala em Nampula na Zambésia o MDM é governo em vários municípios exatamente onde eu quero chegar eu penso que Nampula Sofala e Zambésia são províncias particularmente cidade de Nampula ou cidade da Beira são cidades que são mais Beira que é um bastião quase que declarado era quase que declarado mas temos que entender o MDM tomou a cidade da Beira na ausência da Renamo esse fator Renamo é um fator a considerar é preciso ver que a Munhava sempre foi o bastião da Renamo e é lá quem conhece a Beira sabe que uma boa apresentação dos eleitores da Beira estão na Munhava e daqueles dos mais ativos de modo que eu penso que é um aspecto provavelmente o MDM não estudou suficientemente e depois eu repito também que é a questão da postura do próprio MDM do próprio MDM na Assembleia da República chama a atenção de novo esse aspecto essa postura do MDM na Assembleia da República penso que fez muita diferença porque aqueles cidadãos que querem mudança estão à espera que aquele partido da oposição tenha uma atitude clara de marcar essa relação com o seu poder parece que a penalização vai mais para o líder do que para o partido porque globalmente o partido vai aumentar a segurança nesse caso do líder é muito difícil porque eu repito que aqueles que queriam aqueles que poderiam querer um presidente da oposição no poder entre o Devis e o De La Cama estava claramente quer dizer claramente pendiam para o De La Cama está claro isso quer dizer para aquele eleitor que queria um presidente da oposição entre o Devis e o De La Cama a primeira escola parece que foi De La Cama Dr. Jean Macuara seu comentário a estes resultados do centro este desempenho insuficiente de manifestamento do MDM este surgiu da Arnamb e um manter do centro e norte neste caso e um manter da Frelim ainda que tenha existido ali mas mantém pelo menos uma presença muito forte naquela região no centro no caso centro e no norte digamos a sua força questionava 77% no nível de província de Cabo Delgado 60% no Niassa não parece dar margem para dúvidas Bom primeiro está mais do que claro que em todas as províncias há um padrão muito claro Arnamb e Ilha Cama estão melhor do que estiveram antes e isso é feito às custas dos votos que eram que poderiam ser potencialmente da Frelimo e os do MDM então isto está claro o que é o que é que isto pode ser no meu entender isto pode ser o retomar das bases já existentes e esta esta base social que nesses últimos tempos pensou-se que não existisse afinal em parte ainda estava lá mas também é preciso olharmos para o padrão de crescimento do MDM o MDM não surgiu e cresceu como uma organização ele surge e cresce através de polos acho que antes falamos disto aqui ele surge e cresce através de polos de liderança portanto na beira o Davis Zambésia Araújo e surpreendentemente nesses últimos dois anos aqui em Maputo então falta aqui um fio condutor que liga esses pontos para que o MDM de fato se consolide como uma força política nacional e no meio disto tudo não creio que o MDM tenha um líder incontestável ou seja o Davis é líder pela história tudo bem mas quando nós olhamos para este padrão de crescimento e expansão do MDM não há nada óbvio que nos diga que o Davis surge como um líder incontestável e também olhando para aquilo que foi a forma de estruturação do MDM em que para os seus órgãos internos não existe eleição é o próprio Davis que indica então acho que aqui faltou faltou sim mas só que a diferença fundamental com Arnamo é que Arnamo tem um caudilho que é a cama portanto ele vai ele surge e cresce portanto com uma liderança ele mesmo e depois vem o resto ok e sempre foi assim e também elas são isso eu queria chamar a atenção a uma coisa o que nós estamos a ter aqui é o ressurgimento de Lhacama é o que eu estou a ver eu não estou a ver o ressurgimento da Arnamo e isto vimos claramente na campanha em que tínhamos como bem aqui foi dito tínhamos Lhacama e tínhamos esporadicamente alguma presença muito tímida de militantes da Arnamo com meios parquíssimos e de forma bem tímida então é preciso prestarmos atenção a isto é que o que está a ver é que o Lhacama está a obter votos que transmitem-se para Arnamo muito bem vamos depois refletir o que é que o futuro nos reserva sobretudo depois destes resultados para as lideranças quer do MDM quer da Arnamo vamos ter o Lhacama à sexta em 2019 vamos tentar o seu comentário a estes resultados do centro e norte esta vitória muito esmagadora de de Felipe Inúcio no Nessa no Cabo Delgado e também de uma forma expressiva em Maníaco bem nos lugares onde o Inúcio tem maior porcentagem do ponto de vista de eleição são aqueles lugares que da história também tem digamos há uma relação muito forte com o movimento da luta armada a Fralimo as bases digamos dos antigos combatentes as guerras as frentes de libertação e por aí em diante então estes elementos históricos também ligam um pouco a Fralimo e por conseguindo também ao líder o Cabo Delgado é casa e penso que a casa foi efetivamente favorável ao filho então e isto vê-se claramente em termos de resultados quer dizer com exceção de Gaza que por natureza também é muito apática a mudanças digamos ela nega rejeita qualquer que seja o sinal para outros caminhos mas no caso de Nampula o que nós estamos a ver é digamos mais uma vez o retorno digamos da Renamo aquilo que são as suas bases de apoio quer dizer e o Domingos estudou muito a região de Nampula e sobretudo a região costeira e há indicações muito claras de que o apoio da Renamo naquelas regiões a região de Moçambique digamos na Cala Angoste e por aí em diante sempre foi muito forte apesar de ter perdido o terreno nos últimos anos por conta também da sua própria estruturação como partido o que é certo é que desta vez talvez por causa dos eventos que fomos vivendo ao longo dos últimos 10 anos que decorrem da forma como a governação do partido foi do partido de Frelim foi sendo digamos dirigida condicionou esta recuperação da Renamo das suas antigas bases então a Zambésia também mais uma vez está aqui a mostrar que é pro Renamo digamos assim José fez menção a um aspecto que acho que é extremamente importante que é esta ideia de que a imagem digamos porque questiona-se aqui também a figura do Davis como é que numa situação em que ainda goza do privilégio de estar a governar alguns municípios importantes como o caso da Beira Anampula Climano e Gurue mesmo assim estamos diante de uma situação de resultado que não é muito satisfatório para o Davis como candidato como indivíduo assim mesmo eu penso que isto está associado também a alguns eventos que foram sendo vividos nos últimos dias durante a campanha houve uma dissociação clara de muitos apoiantes do MDM de que a maneira como o movimento estava a ser gerido contrariava um pouco aquilo que são os princípios que deram origem ao próprio movimento então estas coisas e aliadas à emergência do fenômeno de Acama acabaram contando muito para aquilo que é o resultado final que estamos agora a assistir Muito bem Adelson Sim Eu primeiro se permito eu teria dificuldades muito quando o Domingos te fala faz menção vim aqui a questão sobre o recensamento eleitoral e diz isso muito bem a taxa de crescimento populacional de não saber que é algo como 2.8 quer dizer que em termos de população econômica ativa com 18 para a qualidade eleitoral nós teríamos aproximadamente 12 milhões quer dizer algo como 12 ou 15% que não recensaram em uma distribuição geográfica de todo o país é algo não diria insignificante mas seria difícil a gente fazer a vinculação em termos de um partido ou um candidato porque é uma distribuição nacional Concordo quando faz menção da questão de Nampula muito por conta do corredor de Nacala eu já venho aí o estudo recente do Fundo Monetário Internacional fala que em 10 anos em termos percentuais somente houve uma redução de 4% da pobreza não vamos esquecer que a bandeira do estándar de governação da Armando Guibusa e da Frelimo nos últimos 10 anos foi o combate à pobreza e essas duas províncias foram as províncias que em termos presentuais menos regrediram quando faz menção do corredor de Nacala que ele começa a aniaça a ter é preciso fazer menção sobre o programa ProSavana que desde 2009 em função do acordo que o governo de Moçambique teve com o Brasil e com o Japão transformou mais numa perspectiva logística isso está fundamentado no plano estratégico de desenvolvimento agrário que faz vínculo a gente faz uma cópia do que aconteceu no colonialismo português faz meramente meros corredores para exportação retirou toda a potencialidade para ter agricultura familiar como estado de desenvolvimento e pôs muito industrialização ainda assim os números de união são altos se formos a ver em termos de coisa o corredor o corredor começa mais para as províncias perto para os distritos porto de Malema quer dizer a extremidade norte é Guru é Malema muito próximo de Nampula então a ver em termos percentuais é só ver aí a gente encontra o fundamento alguém diria como é que isso ocorreu se no passado antes de em 99 em 94 existiu aqui um processo de domínio para o par da RENAM não podemos esquecer também que nesta época houve muito por conta da ausência depois da guerra de 16 anos muito por conta da ausência da presença do estado em vários distritos a base de apoio da RENAM ela era muito fundamentada pela liderança os líderes comunitários a Frelimo depois das eleições de 99 dando conta do risco que tinha de não efetuar a cooptação criou e adotou aquilo que é chamado a lei sobre autoridades comunitárias ela incorporou tudo e teve o controle necessário das autoridades comunitárias e isso veio a base de trabalho agora esse processo de regressão vem muito por conta de um falhanço de todo um projeto que foi apresentado se em 10 anos todo um processo de redução da taxa de pobreza não encontra fundamento logicamente podemos aqui encontrar bases da RENAM e recuperar o seu eleitado usando evidências no nível de pobreza que tem esse é um aspecto que a gente não pode esquecer que nessas duas províncias agora na província quando faz menção dos ganhos que vem da província de Sofala também concordo quando a gente diz que nessa apesar de ser bastião também tem muito um voto que não podemos não gostaria de chamar voto étnico mas é um voto muito por conta dos efeitos que teve atenção política que ele está doutora é mas para terminar esta primeira parte o seu comentário o olhar estes resultados do centro e norte eu penso que aqui é um fenômeno bastante interessante que nós em 1994 tivemos três forças no parlamento e uma delas foi uma força bastante residual que entrou um pouco por default por acaso e desapareceu e desapareceu do mesmo jeito que apareceu mas a partir das eleições passadas passada de 2009 nós começamos a ter uma terceira força então essa eleição com todos os regressos e progressos que as forças fizeram eu penso que consolida no país e isso é bastante interessante que o país hoje tem uma terceira força ainda incipiente ainda necessitando de melhor se estruturar em todo o território nacional mas penso que ela já existe a nível nacional nós podemos ver em todas as províncias quase todas as províncias há um certo tipo de percentagem que mostra que esse partido adquiriu a sua posição e possivelmente como já é a segunda vez eu a jescaria a dizer e afirmar até que é realmente uma terceira força então nós estamos pouco a pouco a fugir da polarização e isso é bastante interessante um outro aspecto talvez só para levantar esse aspecto que nós não levantamos é que essas eleições trazem um aumento bastante grande do número percentual de votantes eu penso que isso também é necessário que a gente analise a posição a volta dos 52% 52% onde saímos de 33% quer dizer então é um aumento bastante alto bastante grande e um terceiro aspecto que penso também é o aumento da população jovem que entrou como votante então o voto jovem talvez valia a pena analisar o que é que trouxe esse voto jovem que é muita gente se formos olhar em termos do recenseamento do Estado que votou nessas eleições pela primeira vez em quem é que votou e o que é que isso trouxe como balanço mais para um lado ou peca mais para o outro lado quando já tivermos os dados com um escrutínio mais avançado eventualmente possamos ter elementos para olhar pelos números globais em termos de recenseamento ainda temos resultados das eleições legislativas pelo menos 4, 5 círculos eleitorais vai ser interessante nós olharmos o comportamento dos partidos até agora temos estado a olhar para os candidatos das eleições presidenciais mas será interessante também olhar para o comportamento dos partidos porque há nuances aqui como dizia no caso da Frelim há uma maior confiança no candidato presidencial e menos no partido no caso do MDM há uma maior confiança no partido e menos no seu líder na Renamo há uma maior confiança também no líder e menos no partido estas nuances gostava que olhássemos para elas em alguns círculos eleitorais onde já existem resultados mas vou devolver a palavra ao Sénio iremos ao intervalo depois voltamos então para olhar para estes resultados ao nível das autarquias dos círculos eleitorais mas também para o futuro político das lideranças o que é que estas lideranças estas eleições vão mudar do ponto de vista daqueles que perdem obviamente que é a Renamo e o MDM ou pelo menos aqueles que não ganham porque sempre ganham alguma coisa os que não ganham globalmente vamos perceber então o futuro destas forças políticas com as atuais lideranças com prováveis novas lideranças o que é que vai suceder Alcena Ricos palavra sua exatamente Jeremias Langa depois desta projeção e desta análise das eleições pelo menos para os concorrentes presidenciais três principais concorrentes presidenciais Filipe Jacinto Nunes Afonso Merceta Macacho de Acama e Deves Pepe Simango vamos observar um breve intervalo e tal como lançou os dados Jeremias Langa na segunda parte vamos olhar para aquilo que temos disponível que são os resultados provisores das eleições legislativas não são todas as províncias mas já temos um dado indicativo de quatro ou cinco províncias que o Secretaria Técnico de Administração Eleitoral disponibilizou pelo menos o nível de processamento nestas províncias e são estes dados que vamos analisar aqui com Jeremias Langa e seus convidados nesta noite nesta longa noite eleitoral em que continuamos a ver os resultados até aqui lançados por isso não saia daí ainda há muito para ver em relação aos resultados que temos disponíveis até aqui até já Tchau